Bem pertinho da entrada do gueto No terreiro de Angola e Gueto Mãe de Malhamba que comanda o centro Tô coxo dançando o chosse no tempo Lá em cima do camarideiro Marinha da pipoca de rei ali Ele chateou no dia primeiro Desce o dono do terreiro de Zugueto Seu zumbi é santo sim e eu sei Da xixi, da guia, da bica, poeira Casa de babu, que toque na mesa Lida, santa e santa pureza Vira o povo, a traca, a traca se chegue Vira, não tem gruta, mata pro jeje Graça, sezana, pisada no freio Arrepio, o povo inteiro Arrepio, é Brasil! Você! Tanta luta mais! Mentira! Tanta luta mais! Cachoeira Tanda luta Vai se apontescar Tanda luta Coroa, TV Coquei E esse peixe vai o melhor Tanda luta Tanda luta Maripanta Coquei Tanda luta Maripanta Coquei Tanda luta Maripanta Coquei Coquei Ó o percurso Greg Que é o meu favorito